Um filme que acho que parte daqueles que estão aqui assistiram o filme e outros podem ter lido o livro. É o filme que revelou o Rodrigo Santoro para o cinema, chamado Bicho de Sete Cabeças, da Laís Podansky. Por que ele? Em 74, o pai deste garoto chamado Astragel Zilio, bonito nome, né? Lá do Paraná, descobriu um punhado de maconha na bolsa deste garoto e, assustado com a questão da droga, isso era em 74, quase 40 anos atrás, assustado com que tudo o que falavam os amigos, pegou o moleque, internou o moleque e deu o que deu. Isso está revelado, primeiro, num filme, Canto dos Malditos, do próprio Carrano, que é assim que ele era tratado, e revelou um problema da nossa sociedade que a sociedade escondia. Então, a dependência química era alguém que envergonhava, todas as famílias, que as famílias escondiam. Olha o tamanho que ficou. Por que isso, e aí o Netinho é Preciso, ocupou a periferia? No final dos anos 80, na periferia de Washington, Los Angeles, Miami e Nova York, nasceu uma droga baratíssima chamada crack. É uma mistura da pasta de cocaína com bicarbonato e água. Vira aquela pedrinha. Ela desmonta a necessidade de ter uma operação econômica para defender esta máfia que vende a droga. Então, quando a gente olha para o Rio de Janeiro e observa o fortalecimento dos morros na década de 90 e nos anos 2000, em que ninguém invadiu o morro, o morro era protegido pelo dinheiro gerado pelo tráfico das drogas claras. Hoje, quando a gente comemora a ocupação via unidades pacificadoras e tudo isso, teve um efeito anterior econômico. O crack subiu o morro e quebrou a capacidade de proteção que o dinheiro do tráfico dava aos traficantes. Por mais paradoxal que possa parecer, foi a droga barata que permitiu que a polícia reocupasse o morro. Porque a ausência de dinheiro para proteger a máfia permitiu as unidades pacificadoras e a polícia do morro. Então, o crack foi bom para o Rio? Não. O crack é péssimo em qualquer circunstância. Mas se revelou, por ser uma droga muito barata, uma capacidade de mobilização na sociedade jamais vista. Dificilmente hoje uma família não tenha um drogado de crack. Posso quase garantir que todas as famílias têm. Dados absolutamente recentes da Universidade de São Paulo, aqui para a região sudeste, apontam que 1% da população já é consumidora frequente de crack. Então, estamos falando de um universo gigantesco. A Confederação Nacional de Municípios aponta que 98% dos municípios já têm o seu ambiente de Cracolândia. Portanto, nem podemos aqui mais dizer que é um monopólio palistano ter a Cracolândia. Isso é um pouco para a gente posicionar o tamanho do desafio. E o quanto a gente vai precisar de intervenções no esporte, na cultura, na educação, na família, na cidadania, portanto, no direito à cidade. Por que eu falo isso? Porque o prefeito Marinho, para apresentar a forma com que enfrenta esta chaga lá, foi apontar uma enormidade de programas. Ele não chegou aqui e falou assim, o programa é esse, e com ele acabou o crack. Não, foi apresentar uma série de programas. O médico, e aí, aquele que pode contribuir com outras, que não só as intervenções sociais já memorais, também passa por um conjunto gigantesco de tarefas, inclusive questionando parte daquelas que, infelizmente, na década de 70, as famílias escondiam, internavam seus filhos, davam choque nos seus filhos, e, a partir daí, agravavam o processo de enfrentamento da dependência química. O que é claro para todos aqueles que minimamente percorreram espaços similares à Craculândia, portanto, onde você tem uma concentração muito grande de pessoas que hoje estão seriamente debilitadas, é a capacidade de reação dessas pessoas sem que a sociedade participe. Estou aqui dizendo que não será possível enfrentar isso sem um grande impacto. Essa questão é objetiva, porque cada vez mais cedo o crack chega às famílias. No finalzinho do ano passado, a Câmara publicou a revista do Parlamento. O revista do Parlamento são estudos técnicos que a Casa faz. E a primeira matéria que a gente traz é a questão do crack. É um estudo que a Casa fez, contou com a participação de vários vereadores, e ela revela um negócio interessante. A equipe da Câmara foi para a Craculândia e encontrou o Pedro, o nosso fictício, que hoje tem 17 anos, mas já está há mais de 4 anos lá no centro. Depois de 2 anos, ele levou a irmã, mais nova que ele. Os dois no crack, um há 4 anos, outro há 2 anos. Sabe o que ele fala para a nossa reportagem, na hora que a gente está discutindo? O crack ajuda a nos manter acordados. Ajuda a passar fome e ajuda a que a gente passe, porque ninguém enxerga mais a gente mesmo. Ele é lá no Banro Leste. Tem outros 5 irmãos, são 7. Por que é importante contextualizar? Para a gente saber o tamanho do desafio. Quem aqui, nesse nosso encontro, não sabe de um familiar ou de um amigo muito próximo, ou de uma família muito próxima, que já tem este problema? E o que de fato a gente fez? Além de esperar que alguém faça alguma coisa? Sempre, né? Essa é uma das nossas boas características. A gente está sempre esperando alguém resolver o problema. Por que eu estou tentando traduzir todos esses desafios? Porque já tem gente fazendo bastante coisa. E aí, nós temos um caminho que é ajudar quem está fazendo isso, buscar experiências exitosas, porque tem algo que vem me provocando nesse último período, e aí, eu vou dizer isso, aceitando o desafio de ter uma comissão permanente, portanto ordinária, porque fui durante dois anos membro dessa comissão, e tive um orgulho muito grande de lá participar, é que a gente também precisa parar de fazer experiência com o povo. O político tem uma característica de achar que o povo é laboratório. Não é. Acertou, repete. Você não precisa ter vergonha de repetir o que deu certo. Só não pode repetir o que deu errado. Porque aí é testado de incompetência, né? Mas, se encontramos aqui experiência positiva em São Bernardo, nenhum problema de copiar igualzinho, não. Experiência realizada lá em Carapicuíba, na Coab, que o Netinho toca, copia. A gente não tem que ter vergonha de copiar o bem feito. A gente tem que ter vergonha de copiar o conflito. Copiar as iniciativas de grandes atletas, como aqueles que vão estar aqui no final do dia, grandes instituições que eles tocam, sem nenhum problema. Imagina, quanto mais competentes não seremos, copiando e melhorando. Então, é dentro dessa lógica que eu quero elogiar muito o trabalho consistente de levar a população para ambientes que ela protege. Que é a experiência recente dos polos de brincar. Já sou fã de algo que a Secretaria toca, que é a questão do Clube Escola, curto muito essa questão do Clube Escola, desde a época do amigo Walter Ferro. Mas o polo de brincar...